Estamos em Zacarias, agora hoje no capítulo 8, mas ainda na continuação de Zacarias 7. Na aula passada nós vimos que houve uma pergunta, o pessoal levou uma pergunta, as pessoas da cidade de Betel enviaram os representantes, levaram uma pergunta para Jerusalém, para fazer aos sacerdotes, aos profetas uma pergunta para Deus, se eles deveriam continuar com os jejuns que eles estavam praticando desde o tempo do cativeiro aqui já faz 20 anos ou mais depois que eles tinham voltado da Babilônia mas era um costume, era uma prática que eles começaram no cativeiro porque eram jejuns que faziam referência a toda a destruição, toda a tragédia que tinha acontecido quando Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém a casa de Deus, levou o restante do povo para o cativeiro então eles praticavam jejuns em algumas datas específicas referentes a esses acontecimentos trágicos que aconteceram antes do cativeiro então como o cativeiro já tinha acabado, eles mandaram representantes e perguntaram para Deus nós devemos continuar com essa prática de 70 anos de tempo de cativeiro devemos manter esses jejuns ou como o cativeiro já acabou, estamos reconstruindo a casa de Deus devemos parar com isso e a resposta de Deus e eu estava pensando sobre isso, sim, é tão interessante que quase sempre, nem sempre, mas muitas vezes as perguntas que nós temos registradas na Bíblia tempos antigos ou mesmo também quando faziam perguntas para Jesus as respostas muitas vezes eram totalmente diferentes das respostas que as pessoas esperavam mesmo que fosse assim Deus pode responder, por exemplo, nesse caso Ele pode falar não, pode parar de fazer o jejum ou Ele poderia ter falado sim, continue o jejum e é interessante que a resposta de Deus não foi nenhuma coisa nem outra foi algo bem diferente daquilo que o povo estava esperando eles, jamais eu creio, jamais eles esperavam que Deus falasse eu, para falar a verdade, eu não estava gostando muito desses jejuns e também uma coisa interessante, claro que Deus podia ter enviado os profetas algum profeta, Ele podia ter dado uma resposta muito antes uma afirmação muito antes, dizendo olha, eu não gosto desses jejuns mas Deus não fez isso mas quando eles vieram perguntando era como se Deus estivesse falando assim puxa, ainda bem que vocês perguntaram porque agora eu vou responder uma coisa que está entalado aqui há muitos anos de que, assim, esse jejum do jeito que vocês estão fazendo não me agrada então isso é uma coisa assim muito interessante para a gente saber a respeito de Deus dos caminhos de Deus e nós vamos a resposta para essa pergunta não tinha sido dada no capítulo 7 aqui eu coloquei, né devemos manter os jejuns do cativeiro essa pergunta devemos manter ou já está na hora de parar e a resposta de Deus não foi nem sim nem não a resposta foi para falar a verdade os jejuns do jeito que vocês estavam fazendo não me agradavam ele disse vocês não estavam jejuando para mim é mais ou menos como uma criança que é disciplinada e ela começa a chorar por causa da disciplina mas o pai ou a mãe vai descobrir que a criança está chorando não porque ela se arrepende do que ela fez de errado vamos por uma desobediência uma rebeldia ela não está chorando por causa disso ela está chorando porque apanhou porque foi privada de alguma coisa então ela ficou triste por causa da disciplina mas não por causa daquilo que fez então é isso que Deus está falando o jejum não era para mim e aí nós vimos também que nem a nem a celebração que eles faziam era para Deus então nós entramos nos porquês disso na aula passada mas agora queremos continuar porque a resposta continua não parou no capítulo 7 a gente tem esses capítulos nas nossas bíblias mas muitas vezes elas não representam uma mudança de cenário ou outro assunto na verdade essa resposta que Deus deu ao profeta Zacarias ela vem em partes a palavra do Senhor veio para mim daí uns versículos fala então a palavra de Deus veio para mim tem umas interrupções assim mas na verdade é uma continuação da resposta à mesma pergunta então vamos orar vamos pedir que o Senhor continue também falando conosco e que no meio de tudo isso nós possamos conhecer mais a Deus possamos conhecer mais os caminhos de Deus do coração de Deus Pai nesta hora nós queremos realmente estar diante de Ti que bom que essas pessoas mandaram essa pergunta para o Senhor não era uma pergunta às vezes já nós temos registro de no livro de Ezequiel por exemplo quando as pessoas iam perguntar para o Senhor e o Senhor nem gostava da pergunta o Senhor ficou bravo porque a pergunta não era sincera mas aqui não aqui o Senhor o Senhor queria responder a pergunta foi uma oportunidade que o povo deu para que o Senhor pudesse falar algo que o Senhor não tinha falado com eles a respeito desses jejuns e isso é uma oportunidade também para nós para que nós possamos conhecer a Ti para que possamos conhecer quem o Senhor é pedimos a Tua a Tua revelação a Tua unção a Tua a Tua aplicação aos nossos corações em nome de Jesus amém esse é o contexto estamos no meio da resposta mas ainda antes de começar o capítulo 8 eu quero ainda comentar um pouquinho sobre o que Deus está falando no capítulo 7 vamos lembrar foi falado na aula passada que toda essa essa pergunta e essa resposta isso veio esse acontecimento veio dois anos depois dos primeiros seis capítulos de Zacarias então todas aquelas visões tudo que Deus falou assim com Zacarias as revelações os recados foram dados numa época que a casa de Deus já estava começando a ser reconstruída então nesse momento dois anos depois está chegando mais próximo nós vamos voltar depois para o livro de Esdras para acompanhar esse processo mas está quase está faltando ainda algum tempo mas está mais próximo ao fim eles levaram quatro anos para reconstruir o templo depois que eles pararam 16 anos eles levaram mais quatro anos para terminar então as profecias de Zacarias aconteceram já uns não me recordo exatamente mas alguns meses menos de um ano mas vários meses depois no oitavo mês do segundo ano de Dario então eles já estavam reconstruindo depois da interrupção há uns três anos aproximadamente então ainda falta em torno de um ano para completar a reconstrução do templo então ainda está no processo mas é um é um período depois mas esses dois capítulos essa pergunta e essas respostas de Deus elas confirmam reforçam várias coisas que Deus falou nos primeiros capítulos nos primeiros seis capítulos para para Zacarias então nós até queremos eu quero chamar atenção para alguns aspectos para a gente entender e tem tem várias várias coisas aqui nessas mensagens que vão reforçar repetir enfatizar aquilo que ele já tinha falado e a primeira coisa que é porque nossa pergunta hoje é essa pergunta aqui embaixo assim se Deus que eles perguntaram dos jejuns e Deus revelou que até durante os setenta anos do cativeiro aguardando esses jejuns Deus não estava feliz com os jejuns mas não era uma não era uma atitude de rebeldia não era uma atitude mas não estavam tratando da raiz da questão então eu fico imaginando o Zacarias ele não registra nada mais sobre os como é que os mensageiros ou o povo como é que eles reagiram o que eles acharam de tudo isso não não sabemos mas eu fico imaginando porque como disse eles estavam esperando uma resposta sim ou não e a princípio eles estariam dispostos é para continuar jejuando ok vamos continuar jejuando não graças a Deus não precisa jejuar mais acabou esse tempo ótimo mas não ia afetar a vida deles mas era isso que eles esperavam uma direção e Deus não falou nem sim nem não e ele levantou uma questão que eu acho que foi uma surpresa um impacto para eles assim eu não estava gostando desse jejum e essa resposta até aqui ela não dá uma dica porque Deus não estava gostando dos jejuns então vamos mudar o tipo de jejum vamos jejuar do jeito certo será que é isso que Deus estava querendo ou Deus não estava gostando mesmo desse jejum então vamos parar porque não está adiantando mesmo mesmo isso não ficou claro então eu acho que a pergunta que eu estou fazendo isso não está registrado aqui mas eu imagino que quando chegou ao final porque lembra é uma resposta é uma continuação mas tem esses pontos que que dão uma uma espécie de de pausa né por exemplo eles fazem a pergunta no início do capítulo 7 no versículo 4 fala então veio a minha palavra do senhor que ele vai falar eu vocês não estavam jejuando para mim e aí versículo 8 veio de novo a palavra do senhor a Zacarias mas é uma continuação ele continua falando ele fala assim eu não estava gostando do jejum nós falamos sobre isso na aula passada o que que Deus realmente quer ele ele fala vocês deviam ter ouvido os profetas e principalmente esse ponto a gente colocou mas eu quero enfatizar de novo principalmente além deles fazerem um jejum que não estava realmente demonstrando uma mudança de atitude de coração para com Deus eles estavam chorando e lamentando as tragédias e mostramos na aula passada como isso continua no meio do povo judeu até hoje o memorial do holocausto aquele dia 9 de ave então são dias em que até hoje o povo lembra e lamenta as grandes tragédias da história mas o que ele está dizendo é eu quero uma mudança de atitude o jejum para mim é você abrir mão do seu próprio prazer abrir mão daquilo que satisfaz a si mesmo e abençoar ajudar aqueles que estão necessitados mas nós sabemos que isso também é impossível se não mudar minha atitude para com Deus Deus não está falando aqui vocês não não estão me amando mas isso fica implícito e na verdade é nesse ponto que eu quero lembrar que no capítulo 7 versículo 11 ele diz ele está falando sobre os pais sobre as gerações anteriores ele diz versículo 11 eles porém não quiseram atender e me deram ombro rebelde taparam os ouvidos para que não ouvissem no versículo 13 fala quando eu clamei eles não ouviram então desde sempre desde quando Deus chamou o povo para sair do Egito levou para o deserto nós temos aquela passagem tão importante em Deuteronômio 6 quando Deus até fala com Moisés você olha eles o povo o andamento depois Jesus chamou o maior mandamento vocês vão amar ao Senhor teu Deus de todo coração de toda mente com todas as forças com todo entendimento mas antes dessa grande mensagem desse grande mandamento o que que Deus fala com Moisés o que que Moisés transmitiu para o povo ouve ó Israel então nós temos o grande mandamento mas antes do grande mandamento é a disposição ouve ó Israel então antes que a gente possa amar a Deus e claro que antes que a gente possa amar o próximo e abrir mão daquilo que nos satisfaz e abençoar aqueles que são necessitados antes antes de tudo é a disposição de ouvir então essa essa é a base de tudo ouçam é a disposição de ouvir e hoje é dificilmente nós podemos reconhecer nossos nossos erros nós sabemos que não amamos a Deus direito não amamos a Deus com todo coração qualquer pessoa sincera sabe disso nós não estamos fazendo o jejum que Deus realmente quer nós não estamos abrindo mão daquilo que realmente nós queremos para nós mesmos mas será que nós reconhecemos que não estamos ouvindo a Deus que o nosso coração já tem uma predisposição de de achar que nós sabemos o que Deus está falando o grande problema ele descreve eles tapavam os ouvidos eles não provavelmente nem naquela época eles não diriam nós não queremos ouvir Deus mas eles eles estavam dizendo a gente não quer escutar esse profeta por exemplo no tempo de Jeremias eles não queriam ouvir Jeremias falando que Babilônia ia conquistar que a Babilônia ia destruir Jerusalém que tinha chegado o tempo de juízo eles não queriam ouvir isso então nós temos um filtro a gente quando escuta uma coisa ah isso é Deus eu gostei dessa palavra mas dependendo daquilo é eu vou dizer não isso não é Deus falando aquele autor da patroa de Deus ele fala que as vezes quando quando a própria patroa está chegando quando Deus está chegando com alguma coisa que nos ameaça que tira nosso bem estar a gente repreende o diabo ele conta como se estivesse vendo um tratorzão chegando para destruir para arrasar com com muita coisa na vida dele e ele disse assim que repreendeu o diabo depois ele olhou de novo mas é o Espírito Santo que estava dirigindo o trator então esse é o nosso problema muitas vezes nós entendemos que é um ataque do diabo que o diabo não quebra deixar a gente ir para frente e na verdade as vezes é Deus que está tentando ganhar nossa atenção tentando chamar e por isso que ele fala eles quando eu clamei eles não ouviram então quando eles jejumam e clamam eu também não vou ouvir então o que eu queria fazer antes de seguir para o capítulo 8 e vamos ver o que Deus vai falar eu já coloquei aqui você pode ver nos primeiros versículos do capítulo 8 mas antes de ir lá eu quero eu quero mostrar que essa mensagem que Deus está dando para Zacarias no capítulo 7 é um reforço uma repetição do que ele falou no primeiro capítulo de Zacarias a primeira palavra que é registrada então vamos voltar para o capítulo 1 e vamos vamos ver o que como é que começou nós vimos que foram oito visões que Deus deu para Zacarias na sequência então como é que o que que Deus falou com Zacarias antes de dar essas oito visões vamos lá Zacarias 1 versículo 1 no oitavo mês tal veio a palavra do senhor a Zacarias e no versículo 2 o senhor se irou em extremo contra vossos pais o que que Deus está falando aqui com Zacarias qual que é a introdução apresentação da palavra para Zacarias ele está dizendo olha vamos lembrar vamos entender o que vem acontecendo o que que Deus como é que Deus está em relação a nós sabe aquela ideia assim quando você eu tinha um pai que era muito severo então todos nós como filhos a gente de manhã ou em qualquer momento do dia assim a gente olhava muito para a cara dele para medir a temperatura né para saber assim né ele está de bom humor ele está legal com a gente ele está bravo era assim era uma coisa automática né a gente já assim nosso nosso olhar era muito assim para o rosto dele porque ele era muito transparente era muito fácil saber se ele estava se ele estava de bem ou não com a gente então às vezes a gente transfere isso para Deus né como é que Deus está com a gente hoje que que momento a gente pensa isso individualmente mas a gente pensa isso em relação à igreja também como é que Deus está não só com minha família espiritual com minha congregação mas como é que Deus está olhando para a igreja no Brasil ou no mundo em que tempo nós estamos vivendo então a primeira palavra e o profeta ele era um homem que tinha essa função de falar o que Deus está pensando o profeta era exatamente o homem que trazia uma palavra de Deus para aquele momento ele estava dizendo ele transmitia o que que Deus está pensando sobre nós e não é assim quando nós como seres humanos toda comparação é entre nós e Deus né entre o meu pai ou alguém que você conheça alguém que seja uma pessoa de Deus ou alguém que não seja a gente sabe que tem muitas famílias em que o pai é abusivo o pai é violento e tem tem isso tem ditadores que são assim a história cheia de relatos de pessoas que simplesmente porque estavam de mau humor mandavam matar mandavam fazer coisas horríveis então claro que quando nós estamos pensando de Deus nós não estamos pensando sobre alguém que tem caprichos sem sem razão irracionais ou Deus não é um Deus inconstante e a gente precisa se firmar muito nisso porque mesmo nos momentos tudo isso faz parte do contexto que nós estamos olhando porque Deus quer se revelar Deus está se revelando eu estava mesmo irado isso que ele está falando em Zacarias 1 o senhor se irou em extremo em extremo por que extremo porque Deus levou Deus executou um castigo de uma medida muito drástica ele permitiu a destruição de Jerusalém da casa de Deus permitiu morte de muita gente permitiu exílio um exílio longo e se nós formos olhar agora na história dos judeus eles ficaram muito tempo muito mais tempo do que no exílio babilônico e se nós formos olhar para a igreja há quanto tempo nós não temos um verdadeiro avivamento nós podemos pensar não mas está acontecendo muita coisa boa tem muita gente se convertendo a igreja crescendo mas qualquer pessoa que tenha uma proximidade uma intimidade com Deus sabe que tem muita coisa que esse crescimento não é sempre um sinal do favor de Deus e a gente fica pensando o que Deus está pensando como que Deus está olhando para nós será que nós estamos vivendo num momento num tempo de afastamento de Deus de Deus falando assim olha eu não vou abençoar nós não estamos Deus falou com os jeremias nem ore mais para que não tenha o cativeiro já está determinado então tem situações em que você não vai reverter uma situação exterior uma circunstância enfim então Deus está falando realmente eu fiquei muito irado fiquei muito irado irado contra vossos pais então portanto versículo 3 assim diz o senhor dos exércitos voltai para mim aqui fica mais claro ainda o que que Deus realmente queria antes antes de de dar qualquer outra coisa qualquer outra palavra Deus está falando assim lembrem o que aconteceu o que que provocou o cativeiro lembrem qual foi a verdadeira causa não é simplesmente um ciclo histórico ah graças a Deus acabou agora nós estamos voltando agora o tempo é outro agora está tudo bem Deus está falando sim eu permiti o retorno do cativeiro mas lembre o que causou isso e o profeta ageu contemporâneo com zacarias ele começa do mesmo jeito em ageu ele fala assim vocês estão falando que não é hora de edificar a casa de Deus vocês estão voltados tudo para vocês mesmos é tempo de se voltar para mim é tempo de colocar em primeiro lugar o objetivo de ter a minha presença a minha casa no meio de vocês então essa é a palavra que Deus começou voltar para mim e eu voltarei para vós não sejais como vossos pais final do versículo 4 mas não ouviram nem me escutaram então a mensagem de zacarias começa assim e quando então o povo faz essa pergunta devemos manter os jejuns tudo começa com com essa base não se esqueçam eu eu realmente eu reverti o cativeiro agora eu eu permiti que vocês voltassem é tempo de restauração é tempo de construção da casa de Deus é tempo em que aos poucos vai restaurar as coisas que tinham sido destruídas e retiradas de vocês mas lembrem que tudo a base de todas as coisas é voltar para Deus é ter um relacionamento com Deus e é nessa nessa volta para Deus nessa disposição do coração de ouvir o que Deus realmente está falando aí vocês vão entender o que que eu gosto e não é como eu falei na última aula não é que Deus não gosta do jejum em si a questão de Deus não é não gente não gosto do jejum eu vou eu já mencionei Joel 2 mas é um texto que a gente consegue ver claramente que Deus se interessa sim Deus Deus quer o jejum mas o que ele está dizendo é não adianta jejuar dessa maneira sem realmente voltar ao coração Joel disse rasgar o coração e não as vestes então as pessoas podiam fazer um monte de coisas de lamentação no jejum mas se não fosse rasgar o coração não seria um jejum agradável a Deus ok então essa é é só pra gente ter assim esse fundamento né que quando Deus falou com com esses representantes com esses emissários sobre a pergunta ele estava dizendo olha eu não estava gostando daquele jejum mas agora vamos continuar vendo em Zacarias 1 como é que foi a sequência porque eu quero eu quero mostrar esse paralelo agora com a palavra que Deus está dando agora então Zacarias recebe essa palavra de arrependimento e aí uma coisa assim muito importante que Zacarias registra e o Agel o profeta Agel também registra que aí aí que está a diferença porque eu comecei a pensar olha passou todo esse tempo de cativeiro e Deus está falando eu nem estava gostando daqueles jejuns que vocês faziam a gente vai vai ver no futuro os seres humanos são iguais então alguns alguns dos mesmos problemas que o povo tinha antes eles continuavam demonstrando depois o próprio Agel como ele começa falando vocês se esqueceram da minha casa vocês estão só cuidando da sua própria casa então a gente começa a pensar será que o povo estava tudo igual passou 70 anos de cativeiro e todas aquelas coisas que aconteceram o juiz de Deus sobre a cidade de Jerusalém sobre o povo será que tudo foi em vão não presta atenção olha como que Zacarias mostra e Agel também Zacarias 1 versículo 6 no meio do versículo fala assim e eles o povo eles se arrependeram e disseram assim como o senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos segundo as nossas obras assim ele nos tratou então aqui nós vemos que realmente o problema fundamental que é o que eu acabei de mostrar que é de não ter sensibilidade para ouvir isso é uma coisa que eu eu acho sempre bom ressaltar porque num relacionamento de amor que a Bíblia sempre compara a nossa relação com Deus como um relacionamento conjugal ou qualquer tipo de relacionamento de amizade ou de paz para filhos enfim mas assim o relacionamento conjugal marido e mulher essa relação é muito usada na Bíblia e inclusive é o nosso alvo final é casamento então a gente usar esse exemplo assim é sempre muito esse contexto tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus então quando duas pessoas o rapaz e a moça estão namorando ou quando o casal está no início do casamento nem sempre precisa ser assim mas isso é um padrão comum os dois tem muita sensibilidade de um para o outro é só cochichar um desejo o outro corre para realizar é muito assim é muito rápido é muito sensível só que com o passar do tempo o que que pode acontecer não necessariamente mas o que pode acontecer e acontece muitas vezes começa a ter uma falta de correspondência então pode ser dos dois ou um dos dois começa assim a ficar menos menos interessado menos sensível menos o que eu estou querendo dizer assim ouve menos ouve menos então depois de um tempo nenhum dos dois liga muito para aquilo que o seu cônjuge quer não tem mais aquela sensibilidade às vezes nem percebe nem nem enxerga é isso é muito terrível é isso que Deus está falando vocês não estão enxergando vocês não estão ligando vocês não ouvem o que eu falo vocês não se importam com o que eu quero vocês não procuram saber então um relacionamento verdadeiro de amor quando o amor não se esfria quando o amor isso deve aumentar quanto mais tempo duas pessoas vivem unidas mais elas devem conhecer mais devem entender o casamento envolve muito assim que às vezes um não consegue entender o outro são diferentes mas Deus é muito diferente ele responde eu estava pensando assim do jeito que Deus responde ele não respondeu essa pergunta e a gente poderia falar assim eu faço perguntas para Deus e ele não responde às vezes ele está respondendo mas não está respondendo do jeito que eu esperava do jeito que eu poderia entender claro que Deus se empenha ele mandou Jesus para nós para que nós pudéssemos entender o que ele fala conosco mas continua sendo como Deus mesmo fala os meus caminhos não são os seus caminhos é muito diferente então mas o que eu queria colocar as pessoas e isso é muito importante para a gente entender sobre restauração sobre o que Deus está fazendo na nossa vida eu creio que Deus vai fazer algo na nossa vida individual especialmente em nós como igreja como povo dele a bíblia fala sobre uma igreja gloriosa a bíblia fala sobre um povo purificado a bíblia fala sobre algo que vai dar fruto mas lá no fundo no fundo até Jesus voltar e a nossa redenção ser completa no fundo nós somos ainda este povo meio surdo meio insensível isso isso não não precisa continuar mas nós lutamos com a nossa contra a nossa natureza Paulo fala assim a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne é uma luta então o povo que voltou da Babilônia eles tinham os meus problemas mas tinha uma diferença nem sempre isso ia continuar mas eles tinham nesse ponto eles tinham uma diferença e esse é o ponto que muda tudo eles atendiam quando Deus falava então eu só queria mostrar isso Zacarias 1 versículo 6 mostra que eles prontamente não foi preciso Zacarias falar capítulos e capítulos sobre arrependimento não foi uma palavra de 3 4 versículos e eles ouviram e se arrependeram vamos voltar para Agel só para só para ver como isso também aconteceu Agel 1 versículo 12 então ouviu Zorobabel ouviu eles prestaram atenção e Josué sumo sacerdote e todo o resto do povo eles ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Agel como o Senhor seu Deus o tinha enviado e temeu o povo temeu assim eles tiveram reverência eles deram importância eles prestaram atenção eles entenderam que o que Deus estava falando era importante ainda que Deus estivesse falando uma palavra contra o que eles estavam fazendo confrontando eles ouviram ok então isso é isso é o ponto importante então realmente tinha algo diferente isso é é uma base para essa pergunta que nós estamos fazendo hoje Deus ainda estava bravo como o povo não estava não tinha nem no cativeiro não tinha feito o jejum que Deus queria como não estava na condição que Deus realmente queria então nós podemos falar assim mas então como é que fica a restauração chegou o tempo de restauração está tudo ainda do mesmo jeito será que Deus vai abençoar será que Deus está conosco será que mudou alguma coisa então essa nós estamos respondendo essa pergunta e nós estamos querendo entender um pouquinho sobre o humor de Deus que Deus estava pensando neste momento sobre seu povo ok eu vou voltar no capítulo 1 mas vamos agora para o capítulo 8 onde nós estamos na sequência e vamos só vamos ver o início hoje só vamos ver um pouco esse início da resposta da continuação da resposta mas porque o capítulo 7 tem todos esses aspectos que Deus estava falando sobre porque ele não tinha gostado do jejum e também assim ele está repetindo está explicando novamente o que tinha acontecido que tinha levado o povo para o cativeiro inclusive assim vamos só finalizar o capítulo 7 em versículo 13 Deus fala quando eu clamei eles não ouviram assim também quando eles clamaram não os ouvi versículo 14 espalhei-os ele está falando sobre o início do cativeiro espalhei-os com um turbilhão por entre as nações que eles não conheceram a terra foi assolada atrás deles de sorte que ninguém passava por ela nem se voltava porque fizeram da terra desejada uma desolação é muito triste quando a gente pensa olha tinha tanta coisa maravilhosa pensa lá todos esses séculos entraram na terra prometida Deus deu vitória contra os inimigos aos poucos foram caminhando chegou o tempo de Davi Salomão muita glória a casa de Deus tanta coisa boa a terra tinha prosperado que Deus tinha prometido que eles iam prosperar na terra que eles iam ter prosperidade bênçãos materiais famílias e tudo mais e tudo tudo foi água abaixo eu espalhei eu os espalhei entre as nações a terra foi assolada fizeram da terra desejada essa expressão é muito importante porque para o povo de Israel é a promessa de Deus que daria para eles a terra de Israel essa terra a terra que emana leite e mel a terra da promessa a terra prometida a terra santa essas expressões são assim porque onde Deus está e quando Deus abençoa quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus tudo a nossa volta fica bonito fica lindo fica fica do jeito que Deus queria Deus deseja para nós um jardim do Éden Deus deseja para nós prosperidade Deus deseja para nós que tenhamos felicidade paz harmonia Deus deseja tudo isso e a terra essa terra desejada é como Deus falou assim se vocês estiverem nos meus caminhos vai ter chuva vai ter fertilidade vai ter paz vai ter segurança vocês vão viver vocês vão viver no céu céu na terra mas quando não assim hoje é a terra de Israel restaurada a nação de Israel lá é um pouco de mistura porque nós sabemos que as promessas de Deus não se cumpriram não foi não houve uma restauração completa houve um começo que os judeus voltaram para Israel criaram uma nação eles são uma nação próspera eles são uma nação forte tecnológica se você vai para Israel você vai ver lugares lindos lugares onde eles irrigam e tem flores é um lugar que exporta flores para você ter uma ideia eles eles têm frutas eles têm flores eles têm muita coisa exportam tecnologia também mas mas tem uma outra coisa lá tem muito deserto tem muito deserto dentro da terra de Israel e tem muito inimigo dentro de Israel então você percebe que a coisa não está do jeito que Deus prometeu ainda é uma terra desejada mas ela não voltou a ser aquele jardim do Éden alguns pedacinhos talvez mas a maioria não está tem o mar morto enfim tem tem todas essas situações que Deus eu só queria comentar que essa terra desejada ainda não voltou a ser como Deus queria se você lê por exemplo Isaías 35 ele fala tudo sobre como a terra de Israel vai todo deserto vai se transformar numa terra de jardim de beleza de bênção então o fato é que essas coisas ainda não foram restauradas ok então capítulo 8 de novo veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos então terceira vez nessa resposta que Deus foi dando eu creio que logo em seguida mas Deus dava alguma coisa acho que Zacarias falava depois Deus dava outra de novo veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos assim diz o Senhor dos Exércitos e nós vamos ficar basicamente nesse versículo 2 e 3 zelo a minha tradução fala zelo vocês já sabem quem acompanha as aulas algum tempo sabe que essa palavra de zelo é a palavra ciúme não sei exatamente porque assim você não encontra acho que não sei se tem alguma tradução que traduz essa palavra como ciúme mas zelo é uma palavra boa Deus tem zelo Deus Deus é uma pessoa que é alguém que que ele ele não é relaxado ele não é indiferente ele não é insensível ele não é um espectador ele tem zelo mas a palavra não é zelo a palavra é ciúme eu tenho ciúme por cião e não é só eu tenho ciúme por cião eu tenho ciúme por cião com muito ciúme eu tenho ciúme sou muito ciumento eu tenho grande ciúme por cião e ainda falar de novo e com grande indignação tenho ciúme por ela agora novamente a minha pergunta é isso significa que Deus está está de bem ou Deus está de mal conosco é a resposta até aqui foi uma resposta mais negativa Deus explicando o que tinha acontecido antes do cativeiro porque que aconteceu e que os jejuns que eles praticavam não eram exatamente os jejuns que Deus queria mas agora Deus vai falar eles não chegaram a perguntar eles podiam ter perguntado assim tá bom Deus então e o que que significa a gente jejua ou não jejua ou podia ter mudado a pergunta como eu mudei então senhor o senhor continua bravo com a gente a gente porque o jejum o próprio jejum era essa ideia assim às vezes como uma ideia errada a gente precisa aplacar a ira de Deus a gente precisa mostrar que a gente está muito humilde Deus quer humildade mas às vezes a gente traduz isso como se fosse Deus um Deus irracional um Deus que explode em ira e a gente precisa aplacar a ira dele então quando Deus começa a falar eu tenho muito ciúme por Sião ele estava querendo dizer e isso já vou adiantando porque o resto do capítulo 8 ele vai começar vamos ver no versículo 3 só para a gente pegar a conexão aqui assim diz o senhor voltarei para Sião habitarei no meio de Jerusalém então ele não está falando coisa ruim esse ciúme de Deus por Sião não é um ciúme assim de que eu estou bravo com vocês eu vou derramar minha ira porque às vezes Deus falava isso nos profetas vocês me provocaram a ciúmes vocês me deixaram bravo vocês me provocaram vocês foram infiéis vocês estão me abandonando Deus não está falando isso aqui e nós vamos voltar ao capítulo 1 para continuar vendo esse paralelo que ele está falando nesses dois capítulos continua na mesma linha daquilo que ele estava falando no início do livro mas vamos ver o que ele fala aqui versículo 3 voltarei para Sião habitarei no meio de Jerusalém então Jerusalém chamar-se a cidade da verdade o que é a cidade da verdade da fidelidade uma cidade onde as pessoas fazem o que Deus realmente quer então Deus está falando sim vocês vão ser a cidade da verdade da fidelidade o monte do senhor dos exércitos o monte Sião vai ser o monte santo e ele vai continuar falando nós vamos continuar vendo o capítulo 8 na próxima aula mas vamos voltar para o capítulo 1 de Zacarias porque claro que Deus está dentro da mesma linha do mesmo momento profético o que é que Deus pensa do seu povo nessa época de Zacarias é a pergunta que nós temos que fazer para Deus hoje Deus Deus atendia muito Deus era muito favorável ao profeta Daniel por exemplo Daniel viveu durante todo o cativeiro ele sempre encontrava o favor de Deus mas isso significava que Deus estava com o rosto brilhando para todo o povo de Israel todo o povo de Judá não então o que Deus pensa claro que para Daniel ele não estava falando assim ainda bem Deus que o Senhor está gostando de mim que nós temos uma boa comunhão nós temos uma boa amizade e eu estou bem não Daniel falou assim nós pecamos Daniel 9 a oração dele a atitude dele em todo o tempo era Deus eu quero que o Senhor volte a sorrir para Jerusalém para o seu povo para o teu propósito então a nossa relação com Deus não é necessariamente a mesma relação de Deus com todo o povo ao mesmo tempo ninguém que realmente conheça Deus vai ficar tranquilo porque alcançou favor com Deus Moisés alcançou favor com Deus e Deus estava irado com o povo que fez o bezerro de ouro então o objetivo de Moisés era Deus eu quero que o Senhor volte eu quero que o Senhor perdoe a iniquidade do povo de Israel eu quero que o Senhor habite que o Senhor ande conosco era essa questão mas o que que Deus realmente está pensando sobre nós hoje o que que Deus estava pensando naquela época então vamos voltar para o capítulo 1 de Zacarias na primeira visão que Deus deu para ele e só vou pegar um pedacinho aqui porque nós já estudamos essa visão mas nessa visão que ele viu os cavalos indo por toda a terra e trazendo um relatório para Deus e eles trouxeram um relatório dizendo que que Deus dizendo que as nações estavam tranquilas estava tudo em paz e aí Zacarias 1 versículo 12 fala que o anjo do Senhor que nós vimos que provavelmente era o próprio Jesus falando disse o anjo do Senhor ó Senhor dos exércitos até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá contra as quais estiveste irado esses 70 anos imagine Jesus está perguntando ao Pai está dizendo olha todas as nações estão bem mas o povo teu povo está mal então até quando o Senhor não vai voltar a sorrir como Daniel pediu Senhor olha para a tua nação olha para a tua cidade restaura brilha faça o teu favor voltar a acontecer sobre nós então Jesus está perguntando até quando não terás compaixão de Jerusalém contra as quais estiveste irado e o versículo 13 mostra o humor de Deus neste momento que continua Zacarias 1 13 respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas palavras consoladoras então versículo 14 olha essa essa conexão que tem essa sequência no primeiro capítulo de Zacarias é a mesma conexão a mesma sequência que nós vamos que nós estamos encontrando nos capítulos 7 e 8 que Deus falou assim olha o jejum durante o cativeiro não foram bons ainda falta muita coisa para voltar a praticar a verdade a compaixão a bondade mas tem uma coisa diferente o povo hoje está mais disposto a ouvir o povo foi perguntar para Deus a pergunta que fizeram para Deus no capítulo 7 a pergunta sobre os jejuns foi uma pergunta boa Deus aproveitou a pergunta quando disse assim eles não estavam esperando essa resposta e Deus falou muita coisa eles estavam esperando sim ou não e Deus deu uma resposta muito completa mas uma resposta que revelou o coração de Deus para eles então esse coração de Deus revelado para eles era um coração que estava dizendo o que eu realmente quero de vocês não é o jejum em si o que eu realmente quero de vocês é que vocês voltem a praticar aquilo que eu sempre mandei falar que vocês pudessem praticar a verdade que houvesse honestidade que falassem a verdade que vocês tivessem misericórdia não só a justiça tudo certinho nem isso tinha eles eram como hoje nós temos tanta injustiça tanta diferença tanto privilégio desde as próprias leis uma pessoa com privilégio ter um tratamento na prisão diferente uma pessoa que não não tinha tanto tantas condições de vida enfim tem enormes diferenças na própria justiça além de que a justiça muitas vezes falha além do que os governantes fazem coisas erradas e não são julgados enfim tem tanta coisa errada e Deus está fazendo eu quero que vocês pratiquem a justiça sim mas eu quero que vocês pratiquem a bondade a misericórdia em tudo isso então Deus revelou o seu coração e falou por causa disso que vocês foram julgados por causa disso que veio o exílio mas Deus está falando agora no capítulo 1 nós já vemos essa essa base então isso até nos explica melhor o que Deus está dizendo aqui qual é o sentimento de Deus qual é a atitude de Deus eu estou falando o que está errado mas eu tenho muito ciúme o que que esse ciúme de Deus agora nesse contexto que significa e ele aqui no capítulo 1 nós vemos que Deus está falando na pergunta assim até quando o senhor não vai ter compaixão e ele fala assim não eu vou falar palavras boas é um momento de restauração é um momento de reconstrução é um momento em que eu estou voltando a falar os próximos textos de Zacarias as primeiras visões eram tudo assim Deus vai cumprir Deus vai habitar em Jerusalém Deus vai restaurar seu povo vai estabelecer seu reino vai ser maravilhoso mas ele começa todas as palavras boas tudo que vem na primeira visão na segunda visão na terceira visão que tem muita coisa assim de promessa boa e mesmo nas outras todas as oito visões na verdade eram visões de bênção de restauração de purificação Deus ia trazer o seu reino para a terra mas ele introduz tudo como também no capítulo oito ele introduz tudo com essa palavra eu tenho grande ciúme eu estou com grande ciúme o que que Deus está querendo dizer com isso nós sabemos o ciúme que nós conhecemos entre nós os homens geralmente é uma coisa doentia geralmente é uma coisa terrível se você ligar certos canais certos tipos de notícias todos os dias eu acho que todos os dias você deve ouvir de algum ex-namorado ex-marido que está matando a esposa namorada que deixou então assim o ciúme é uma coisa doentia terrível por isso que eu acho que tem muita gente que tem receio de falar que Deus tem ciúme porque Deus Deus não pode ter ciúme isso é uma coisa doentia possessiva dominadora isso é uma coisa horrível mas a verdade é que o ciúme que Deus fala em êxodo 34 ele fala meu nome é ciumento essa é a minha natureza o que ele quer dizer com isso que eu amo com grande paixão isso não é uma coisa neutra isso não é uma coisa indiferente não é uma coisa que Deus fala assim eu amo e porque eu amo eu deixo todo mundo fazer como quer se está feliz assim vai que para mim não tem problema é o importante que eu quero que você seja feliz Deus tem um amor porque ele sabe o que é mal para nós ele sabe o que nos destrói ele sabe o que vai ser uma coisa terrível para nós mesmos então Deus é um Deus que tem grande ciúme ele tem ciúme daquilo que nos faz mal ele tem ciúme também daqueles que fazem mal para nós por isso que aqui em Zacarias 1 ele fala assim com grande ciúme estou com ciúme por Jerusalém em Sião Zacarias 1 14 mas versículo 15 estou muito irado contra as nações que se sentem seguras eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal então Deus tem um sentimento de muita muita ira contra aquilo que nos faz mal mas ele também tem muito ciúme muita ira contra aqueles que nos fazem mal então Deus trata duramente com o seu próprio povo porque ele quer eliminar o mal ele quer eliminar aquilo que está nos destruindo e a melhor ilustração ouvi anos atrás é que o tratamento de Deus contra o pecado em nós é como uma quimioterapia a quimioterapia teria outros radioterapia tem vários tratamentos que são para cura mas que nos causam muito sofrimento causam muito sofrimento para o paciente quando o paciente tem que passar por quimioterapia acontecem muitas coisas ruins ele passa mal não consegue comer cai cabelo tem enjôs é uma coisa terrível então o tratamento de Deus é doloroso mas é para eliminar o mal mas além do tratamento de Deus para tirar de dentro de nós o mal ele também é muito irado contra aquilo contra aqueles que nos atacam isso principalmente os principados e potestades do mal os exércitos satânicos mas isso claro que tem também a ver com pessoas que são usadas pelo mal então essa palavra então agora vamos ficar em Zacarias 8 mas eu quero só terminar mais um pouquinho sobre esse assunto de ciúme porque já a gente sempre que aparece aqui eu geralmente falo porque eu acho que primeiro acho que é um além de ser uma palavra mal traduzida nas nossas bíblias em português eu acho que é um conceito muito difícil para a gente para a gente entender para a gente abraçar como que Deus que nos ama tanto como que Deus pode permitir um tratamento agressivo como quimioterapia como é que um médico vai receitar para a cura do paciente algo que vai fazer o paciente passar por algo tão doloroso algo que a pessoa às vezes até fala assim acho que era melhor morrer do que passar por esse tratamento e infelizmente os tratamentos humanos nem sempre trazem a cura plena mas primeiro porque Jesus passou por esse tratamento no nosso lugar então não significa que nós não sentimos nada mas Jesus possibilitou que esse tratamento pudesse trazer cura nós somos incluídos nele mas ainda mesmo ele tendo feito isso no nosso lugar nós ainda precisamos participar porque é algo que mexe com nossa vontade com nosso interior e isso é necessário Deus precisa realmente arrancar erradicar o mal dentro de nós mas a palavra todo o que Deus está falando e respondendo então essa pergunta Deus ainda está bravo ele está com muito ciúme ele está com muito ciúme ele não desiste ele jamais desiste eu não vou ter tempo de ler os textos mas eu vou citar Oséias 2 capítulo 2 de Oséias o profeta Oséias Deus descreve como Israel foi como uma mulher adúltera e Deus fala assim eu fiquei muito irado com a infidelidade de Israel e ele fala como ele vai isso foi antes do cativeiro Oséias antes do cativeiro das dez tribos que aconteceu antes do cativeiro judá então Oséias estava falando quando estava quase acontecendo esse primeiro cativeiro das dez tribos e Deus estava falando assim como Israel foi infiel como Israel se afastou do coração de mim eu vou tratar duramente ela foi ela pegou as coisas que eu dava para ela e atribuiu aos amantes ela achou que ela estava recebendo as bênçãos e a prosperidade ela estava reconhecendo como nós muitas vezes fazemos a gente até de boca para fora a gente fala assim Deus me abençoou mas às vezes a gente acha que foi a minha inteligência foi o meu trabalho que foi alguém que me favoreceu nós confiamos no dinheiro nós confiamos na força enfim nós atribuímos o nosso bem estar as bênçãos que nós temos nós atribuímos muitas vezes a outros deuses e não a Deus realmente que nos amou ao nosso verdadeiro marido mas nesse capítulo 2 de Oseias ele fala assim mas eu vou pegar ele vai tratar ele vai tirar as coisas dela que ela achou que vinha de outros de outros amantes ele vai tirar mas depois ele falou assim eu vou atraí-la para o deserto e eu vou conquistar o coração dela então esse ciúme de Deus tem essa finalidade tem a finalidade de nos fazer fazer com que a gente se volte para Deus para que a gente possa ser conquistado verdadeiramente por ele então aqui ele fala desse grande ciúme da grande indignação então Deus ele não está ele nessa época aqui ele não estava bravo com o seu povo porque eles estavam ouvindo tinha muita coisa que faltava ainda mas eles ainda eles estavam numa posição de sensibilidade a voz de Deus eles estavam eles conseguiam ouvir eles conseguiam prestar atenção eles fizeram a pergunta e queriam saber o que Deus realmente queria às vezes as pessoas o povo ia para o profeta e fazia uma pergunta e Deus falava assim vocês estão fazendo essa pergunta mas na verdade vocês nem querem saber a resposta vocês não querem ouvir a resposta quantas vezes para Jeremias eles perguntavam é para a gente ir para o Egito Deus falava não e eles iam para o Egito assim mesmo então às vezes as perguntas não são sinceras mas quando as perguntas são feitas para Deus de verdade então Deus responde ele fala assim eu estou com muito ciúme porque eu quero eu quero trazer vocês então nós vamos terminar falando eu vou mostrar um pouquinho só de alguém no Novo Testamento que exemplificava um pouco esse ciúme eu vou começar em 2 Coríntios 11 o apóstolo Paulo ele expressava esse ciúme de Deus nas duas cartas aos Coríntios Paulo mostra bastante e assim às vezes a gente até fica pensando puxa Paulo ele às vezes ele atacava as pessoas que eram falsos profetas que estavam falsos apóstolos pessoas que traziam doutrinas erradas às vezes Paulo falava duro ele não não era assim ah vamos entender a pessoa está falando com boa intenção não assim ele falava sobre certas coisas ele falava assim de uma forma muito dura por quê? ele está aqui em 2 Coríntios 11 versículo 1 oxalá oxalá me suportasse um pouco na minha insensatez Paulo está falando assintando assim olha eu quero que vocês me suportem é como se eu estivesse meio louco mas me suportem mais um pouquinho e aí ele explica o porquê versículo 2 estou zeloso o que é zeloso? eu estou enciumado estou com muito ciúme de vós com ciúme de Deus porque assim como tem ciúme doentio nos casais nos relacionamentos humanos tem pais que não soltam os filhos querem possuir querem dominar é um ciúme de controle um ciúme de possessão assim também nós temos muitos líderes na igreja tem líderes políticos tem líderes que eles querem dominar e infelizmente isso é a tendência na verdade todo líder humano tem que lutar contra isso porque isso está no nosso coração mas Paulo está dizendo eu tenho ciúme mas é um ciúme de Deus porque eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos se apartem da simplicidade que há em Cristo então isso se pode ler bastante coisa nessas cartas assim você vai entender que que assim nas duas cartas as duas cartas aos coríntios são as cartas que Paulo mais se revela com o que que ele sentia ele fala de experiências ele fala de como ele o que que ele achava de outros líderes que estavam tentando conduzir as pessoas que eram que ele tinha ganhado para Jesus como essas pessoas estavam tentando afastar e a outra carta que Paulo demonstra bastante essa atitude de ciúme é a Gálatas porque em todas essas cartas tinha vários perigos vários problemas que as pessoas estavam tentando desviar as pessoas estavam tentando como ele falou aqui eu tenho eu estou querendo apresentar vocês como a noiva pura sem dividir o afeto com outros amantes sem ter uma atitude errada eu queria que vocês tivessem um amor puro por seu noivo eu queria que vocês se oferecessem a esse noivo com entrega total eu queria que vocês fossem tudo aquilo que Deus deseja de vocês na carta aos Gálatas ele está tratando de uma situação específica um dos perigos que era de deixar essa relação de graça de amor de Deus e viver novamente pela lei a lei Deus sempre quis que fosse uma relação de amor mas na dispensação da lei as pessoas tinham entendido que o que eles tinham que fazer guardar regras circuncisão guardar o sábado uma porção de coisas que foram instituídas por Deus mas que se tornaram algo muito exterior e como já disse o que Deus sempre quis em Deuteronômio em Jeremias 7 Deus fala assim eu não estou querendo sacrifício eu queria que vocês ouvissem a minha voz então Deus sempre querendo relacionamento sempre querendo aprofundar e manter esse vínculo de relação de amor com o seu povo então Paulo fala em Gálatas no primeiro capítulo ele fala versículo 6 admira-me que tão depressa está espaçando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho que não é outro não existe outro mas estão tentando transtornar o evangelho de Cristo se vier até um anjo do céu pregando outro evangelho está tudo errado ele tinha tanta convicção de que era a verdadeira palavra a verdadeira verdade e ele fala no capítulo 3 quem vos fascinou para se desviar daqui vocês começaram no espírito agora estão na carne e é assim a carta inteira ele está falando sobre isso ele fala no capítulo 5 sobre a verdadeira liberdade que não importa nem a circuncisão nem a circuncisão o que importa é a fé que opera pelo amor o que é a fé que opera pelo amor é uma relação mesmo nós como cristãos a gente tem transformado muito isso numa série de regras ou doutrinas e Deus está falando que ele tem ciúme porque a pergunta por isso que Deus não responde a nossa pergunta muitas vezes do jeito que nós imaginamos vocês já viram um debate quando começa a debater pode ser uma coisa de doutrina pode ser política pode ser até uma questão assim de relacionamento às vezes você entra numa discussão e você percebe claramente que se você entrar naquela naquele debate se você começar a responder a gente fala assim de baixar o nível a pessoa começa a entrar num espírito combativo mas não é só questão de atitude de ânimos exaltados mas quando você começa a entrar num debate e você está discutindo perguntas num nível que você vê que aquilo não vai levar para lugar nenhum é mais ou menos essa coisa assim não é nem sim e nem não a resposta de Deus não é continue jejuando ou parem de jejuar a questão é o que que Deus realmente quer então ele não deu a resposta no capítulo 7 e ele começa o capítulo 8 falando assim sabe o que é na verdade eu tenho ciúme de vocês e esse ciúme não é ele logo em seguida fala assim eu vou eu venho aqui eu vou morar eu não desisti do meu propósito o ciúme de Deus significa ele não vai nos largar como eu falei em Oseias 2 e tantas outras passagens ele fala assim eu vou continuar eu vou manter eu vou conquistar eu vou dar uma nova aliança para vocês eu vou fazer com que aconteça no coração eu tenho ciúme eu desejo Deus nos ama intensamente e isso não é agora voltando aquela questão assim eu comparei com com figuras humanas né um pai alguém assim que representa uma posição talvez de de autoridade de desaprovação e a questão do ciúme de Deus a questão da atitude de Deus não é uma questão assim Deus está de bom humor ou Deus está de mau humor sim tem momentos em que Deus vai realmente se afastar em que Deus vai julgar em que Deus vai trazer tem momentos de cativeiro tem momentos de tratamento de Deus mas mesmo nesses momentos Deus em todo tempo nos ama intensamente e Ele está fazendo algo Ele está usando a quimioterapia para nos curar Ele está tratando conosco para que o nosso coração se volte para Ele então Deus não é inconstante Deus não é qual é o amor dEle sim nós precisamos saber o que Deus está fazendo hoje qual é a condição da igreja hoje e o que Deus vai ter que fazer para trazer a igreja de volta a Ele isso é uma questão profética isso é uma coisa que nós precisamos saber o que é que Deus vai fazer que a gente não tem essa sabedoria a gente não sabe não somos nós que vamos determinar isso mas o que Deus terá de fazer para trazer o nosso coração de volta mas o sentimento de Deus é sempre constante então só terminando aqui em Gálatas ele fala assim Gálatas 5 versículo 10 no meio do versículo mas aquele que vos inquieta então lembra que eu falei tem coisas que nos perturbam que nos contaminam de dentro de nós então Deus precisa tratar Deus usa tratamentos para com seu ciúme ele usa um tratamento para erradicar o câncer que está dentro de nós Gálatas 5 10 fala aquele que vos inquieta ele está falando de pessoas de fora pessoas que estão atacando com ideias erradas desviando atraindo vocês tem que guardar a lei e afastando do amor de Deus afastando as pessoas daquilo que realmente é verdadeiro aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá condenação Paulo ele está falando duro porque no versículo 12 ele fala quanto aos que vos andam inquietando oxalá se mutilassem porque eles queriam que os gálatas se circuncidassem eles deviam se mutilar a si mesmo enfim ele está dizendo palavras duras contra aqueles que estão perturbando eu queria só para só lembrar de um texto estamos terminando mas tem um texto em Jeremias 12 que eu só queria citar aqui para vocês verem como Deus nunca deixa de nos amar Jeremias 12 versículo 7 ele está só um pequeno versículo aqui para a gente entender que o sentimento de Deus para nós em relação a nós o sentimento de Deus nunca muda Jeremias estava profetizando numa época que Deus ia mesmo exercer juízo Deus ia ele estava irado o ciúme dele neste momento estava direcionado ao povo dele para tratar com o mal que estava dentro deles e aí ele fala Jeremias 12 7 desampararei a minha casa abandonarei a minha herança é dele você acha que Deus não sente nada e aí ele fala versículo 7 ainda entregarei a amada da minha alma olha que expressão entregarei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos então olha assim é como um pai uma mãe que vai levar seu filho que está muito doente para fazer um tratamento agressivo para acabar com a enfermidade então é o zelo é o ciúme dos pais ciúme daquilo que está destruindo sabe aquelas imagens assim de uma de uma ursa protegendo seus filhotes de uma leoa não tem nenhum momento que esses animais ficam mais ferozes que vão atacar mais do que quando sentem que seus filhotes estão em perigo então Deus ele tem ciúme de nós tanto no sentido de erradicar aquilo que está dentro de nós mas também nessa época que Zacarias está falando é até é mais no sentido sim eu vou tomar medidas sérias contra aqueles que estão prejudicando contra aqueles que estão impedindo o meu povo minha noiva minha herança de entrar em relacionamento comigo como Jesus falou assim se alguém fizer mal a um pequenininho um dos meus pequenininhos seria melhor que tivesse uma pedra amarrada no pescoço e se lançasse no mar então vamos vamos crer na no amor de Deus o amor de Deus é constante ele nunca perde controle ele nunca tem um furor que é contra nós em si ele quer nos trazer de volta ele tem grande ciúme este ciúme é a nossa segurança porque ele vai nos proteger ele vai nos proteger do mal que está em nós ele vai nos proteger do mal que nos cerca Deus é fiel e ele vai cumprir as suas promessas então o resto do capítulo 8 ele vai continuar nós vamos ver no final do capítulo 8 Deus vai falar alguma coisa sobre os jejuns mas nós ainda vamos ver como que Deus responde essa pergunta qual é o que que Deus usou para responder essa pergunta e ele dá muitas muitas promessas que nos que nos mostram quanto Deus é fiel a seu propósito senhor nós agradecemos a ti por teu amor por nós agradecemos a ti porque o senhor nos ama com esse amor tão intenso tão forte como fala em cantares é mais forte que a morte é a maior força que existe porque o senhor é amor e o teu amor a tua constância e o teu zelo por nós é algo que não tem limites que não tem comparação nós queremos se temos um coração para ti eu creio que nós temos um coração que vai dizer sim senhor esse mal esse câncer que está no meu coração que o senhor possa realmente ter esse ciúme de tirar isso de erradicar o senhor falou nas visões para Zacarias que o senhor ia tirar e levar para longe a maldade a iniquidade que o senhor ia purificar que o senhor ia tirar toda essa mentira essa falta de compaixão essa injustiça o senhor vai tirar senhor nós queremos que o senhor faça isso na terra toda mas antes que o senhor faça em nós pedimos isso te agradecemos em nome de Jesus amém amém que o senhor